Música Eu vou conversar com a Norma de Oliveira Duarte Ela é baiana simplesmente há 40 anos Como é que é girar há 40 anos no carnaval? Dá uma emoção tremenda, né? Bom mesmo, bom mesmo Eu vou conversar agora com o rei momo de Porto Alegre, Fábio Versosa Mais uma vez, sem dúvida alguma, o carnavalesco gaúcho Mostra a sua criatividade A facilidade com que ele tem que desenvolver temas Com criatividade, com reaproveitamento de material Oxeli, fala um pouco pra gente, como é que é ser rainha do carnaval? Olha, é maravilhoso Hoje é meu primeiro desfile, né? Com a corte Eu tô amando Vamos acompanhar agora o desfile da União da Vila do Iapem Entra com o tema enredo Revolução, coragem e liberdade O mundo em preto e branco Ela coloriu A Vila apresenta a juventude do Brasil Clarissa Lima Para a TVE do Carnaval 2015 Vila, 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 Vila Fábio, Vila Tchau.